O que é isso? 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 O que é a todos? Vou-osh... Vou-o falar, agora... passamos a descrever o tema metallic. A maior parte que vocês já conhecem, mas passo. Nós temos aqui umas várias palavras relativamente ao grupo! Metallica é uma banda norte-americana de heavy metal com origem em Los Angeles e sediada neste momento em São Francisco. O seu repertório inclui tempos rápidos, pesados, melódicos, instrumentais e musicalmente agressiva, a qual os colocou no lugar pioneiro do trash metal. Os Metallica formaram-se em 1981 com James Edfield e Lars Ulrich. A sua formação atual apresenta as fundadoras Lars Ulrich na bateria e James Edfield, vocalista e guitarrista, o guitarrista Kirk Hammett, que se juntou à banda em 1983, e o baixista Robert Trojillo, membro desde 2003. Antes de chegarem à sua formação atual, a banda teve outros integrantes, sendo eles Dave Mustaine, na guitarra, que faz parte também, como sabe, da banda Megadeth, Ron McCogney, Cliff Burton e Jesse Neustad, estes todos em baixo. Com os lançamentos dos seus 4 primeiros álbuns, os Metallica ganharam uma crescente base de bans na comunidade da música underground, e alguns críticos dizem que Master of Hobbits, de 1976, é um dos álbuns de trash metal mais influentes e pesados. A banda alcançou o grande sucesso comercial com o seu álbum auto-intitulado, de 1981, também conhecido como The Black Album, que já vendeu cerca de 30 milhões de cópias pelo mundo até hoje. Este dado de 30 milhões foi na altura em 2017 que foi operado, portanto já deve ser mais. Com este lançamento, a banda expandiu o seu direcionamento musical, tentando atingir uma audiência mais mainstream. Em mais de 30 anos de carreira, os Metallica já lançaram 10 álbuns de estúdio, 4 álbuns ao vivo, 10 álbuns de vídeo, entre outros. Tornaram-se uma das bandas mais influentes e bem-sucedidas de todos os tempos, tendo vendido cerca de 110 milhões de discos no mundo inteiro. A banda ganhou 8 prémios dos Grammy Awards, entrou para o Rock and Roll All of Fame em 2009, e tem 6 álbuns consecutivos em primeiro lugar na Billboard 200. Uma vez que Metallica não é um tema consensual, e agradecido aos músicos que desde o primeiro momento agarraram este desafio, optámos por abordar o álbum Metallica e Orquestra de São Francisco, o álbum conhecido por Metallica SNM. Este álbum, em particular, teve sonoridades que se adequam à exploração dos teclados, como poderão apreciar a tecida. Esperamos que gostem do espetáculo. Estamos agora para começar, ok? Então, pessoal, a primeira música, vamos ao final. Vamos ao final. A lua chama-se Fiume, combustível. E passo a chamar o Daniel Federics, o João Moreira, o Carlos Mendes, o Tiago Pratas, o Pedro Rocha e o Joaquim Ramalho. A lua chama-se Fiume, combustível, 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 combustível... . . . Tchau. 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 Em seguida vamos mother-in então a musica Hero of the day. Que vou chamar os intervenientes. Tiago Maria Magdalena Mendes Margarida Mendes Dinis Veloz e Lá nação Carlos Mendes Vasco Compre Pedro Rocha L 아이�ẫnora Tatiana Santos Mariana Menino e... Eu. Pois. Ao vosso pecado, eu tenho que tentar sempre qualquer coisa. Infelizmente, esta vez também vai ser. Só outra coisa. Vocês ouviram aqui uma parte. Acho que foi na FIU, na primeira música. Mas também foi um bocado por culpa, no bom sentido. Do Joaquim que puxou por vós. Tentei também puxar um bocadinho por eles, está bem? Para eles se sentirem um bocado mais libertos e se libertarem um bocadinho mais. Está bem? Puxi por eles. Bora. Tentei estar ali. Obrigado. Amém. 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 Afonso Arsénio, João Neves Cláudio Ricos Henrique de Ricos e Mariana Moraes Amém 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 Obrigado. 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 E agora também se percebe porque é que ele estava com o gajo todo. Porquê? Porque o rapaz está usando hoje. Portanto, agradeci-lhe. Obrigado. O competidor já acabou. Não deve ter nenhum resto. Vamos cantar muito pressa os parabéns a este rapaz. Como é que está? Passa sete anos, coitadinho. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Previce, vamos. O que está? Vamos. Vamos, vamos. Obrigado. 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 Muito bem. Então, vamos seguir, vamos ter o quê? O que é que nós vamos ter a seguir? Vamos ter a musica de «Unforgiven», e vou chamar então os seguintes alunos. Daniela Rodrigues, neste caso é o filho porque existe o Daniela Rodrigues Pai e Filho Rui Ventura, Gabriel Matias, Tiago Melo, Joana Silva, Afonso Arseno e Gonçalo Domingos João Neves, Andréia Santos e Teresa Pereira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Em seguida, vamos ter a música Believe Me E eu passo a chamar Pedro Barros, Luís Figingenta, Francisco Leitão, Guilherme Reis e João Ferreiro Obrigado. 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 Agora é aquela parte que eu já não tenho voz, que já vinha a ter toda. Se ainda vamos ter então a música Until It Sleeps, eu passo a chamar então Fiorique Simas, Tiogo Rio, Rafaela Rosa, Gonçalo Vênix, Rodrigo Morão, Francisco Leitão, André Pasco, João Rosa e Vasco Vaz. O Vasco me encanta. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 Miguel Gomes, Dias do Rei, Júlia do Mar, Júlia do Mar e Júlia do Mar. A Câmara 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 do Mar. Câmara do Mar. A 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 Câmara do Mar. Câmara do Mar. A 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 Câmara do Mar.